O que fazer? Meu pensamento está preso àquele carnaval Volto a pisar este chão Em sendo um drama banal Tento refazer a trama Mas o desfecho é igual E você? Será que canta calada aquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Vejo onde a gente se achou Estrelas já vão luzir Na noite da baía preta Queria tanto você aqui Que fazer Vem que ver Vem que ver Canta calada aquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Meu amor Tchau 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 Tchau